Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili ratou a declaração de Bajemen, a foi em rala abertura da exposição e reparou que é balida de Dili semana. Em princípio, nós precisamos, o governo tem que tomar também, nós precisamos. Mas nós precisamos, nós temos uma nação democrática, mas a Constituição, a lei não é algo importante. Nós precisamos, mas nós precisamos, 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 nós precisamos. Orçamento Israel-Estado, Tinangri-Hongrua-Ruanulo, Sumba e a Parlamento Nacional, e a Fase-Generalidade, e a Fulanzaneiro-Liubá, também vota contra o se bancar da CNRT, nem bem-a momento na Bá, CNRT-Mos, Rolaparte e a governação da UALU. Mas que não é oitavo governo constitucional, nem bem-lidera, o se-sefe e o governo, Taur Matangruac, se apresenta ricas, orçamento Israel-Estado, Tinangri-Hongrua-Ruanulo, para o Parlamento Nacional, e a Lourão-Sanocin Lima, fulano setembro, tinangnei. No turplano, o governo Moussa apresenta orçamento Israel-Estado, Tinangri-Hongrua-Ruan-Ruan-Riseguida, para o Parlamento Nacional, e a Lourão-Sanocin Lima, fulano outubro, tinangnei. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuga, Dímen. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuga